Começo pela segunda parte. Se eu pudesse direcionar uma tabela, eu retiraria esse clássico antes da estreia da Libertadores. Agora não é essa a realidade. Por isso que agora eu estou, inclusive, abrindo mão e falando, porque esses quatro jogos em onze dias vão se fundir, nós vamos ter que ter a inteligência de fazer dia a dia essa preparação. Porque a estreia da Libertadores está ligada ao clássico, que está ligada ao jogo contra o Mogi. Então, o que é a nossa atenção? Uma coisa pode contribuir com confiança na sequência do bom desempenho da equipe, na sequência de uma boa classificação da equipe, num bom jogo, em manter uma liderança nesses dois próximos jogos. Isso aí remeteu uma confiança na estreia da Libertadores. Agora, se dependesse de mim, eu poderia, e colocaria, se eu tivesse, em outro momento, não antes da estreia da Libertadores, um clássico. Mas não é essa a realidade. Nós vamos ter que ter competência para direcionar também.